Pra quem pensou que eu parei, olha eu aqui de novo Botando essa novinha pra subir bem ser gostoso Pra quem pensou que eu parei, olha eu aqui de novo Botando essa novinha pra subir bem ser gostoso E o movimento é esse que ela já conhece E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce Sua bunda sobe, e a sua bunda desce E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce Que desce, que desce, que desce, que desce, que desce Sua bunda desce, e a sua bunda Joga lá cima e vai, que vai Ei novinha preste atenção, eu tô trazendo a nova sensação No meu comando tu me obedece, sua bunda sobe, sua bunda desce Quando eu ligo o paredão, é aí que acontece E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce E a sua bunda desce, que desce, que desce, que desce Te abençoado iluminado demais Então joga o maciçado no peito do tralha Afundo o bonézinho, faz um risco na navalha Fundo o pé do pedal, vida louca, dois mil graus Sem bota é de marginal, fode, fode, sem dar pala Boa, boa, Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se pode dar preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Bacano forte a paciência, quem corre mais que o seu Fugindo dos holofotes, que dá comida na mesa De brinde veio panas, modelo, revista, beija Se fosse pro dinheiro, meu pai não ia tá aqui Muito antes de te dar vida, te ensino a dividir Vem de luto maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não Vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, é o esse que tá no copão Ô fé, sempre fala que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem sequer Eu tô querendo mais Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é, quanto mais cê tem sequer Eu tô querendo mais Então jogo maciçado, no peito do tralha Fundo o bonézinho, faz o risco na navalha Fundo o pé no pedal, vida louca a dois mil graus Sem bando é de marginal, fode, fode sem dar pala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se pode te dar preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Bacano forte, abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes que dá comida na mesa De brinde veio panas, modelo, revista, beija Se fosse por dinheiro, meu boi não ia tá aqui Muito antes de te dar vida, te ensino a dividir Quilo do maciço, porradeiro, boladão Saudade dos que se foram, não vai voltar mais não Vinte e poucos anos, nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos, é o esse que tá no copão Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Ô Zé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado, iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Te abençoado, iluminado demais Te abençoado, iluminado demais Quanto mais cê tem sequer, eu tô querendo mais Giri, giri, up, giri, up, giri, up, boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Tá no coração quebrado, fumando tá forte Várias bunda no lugar, mas nada que importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malvá Descendo no Uber com as cunhadas Vou mover-me com gosto de hoje amanhã arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem Vá bundão Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer misqueirão Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pra esse romance, ela só quer tapão Giri, giri, up, giri, up, giri, up, boy Tranquilo, fumando no bom por aí Sempre na onda, eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, venha só me seguir Mamá, 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 baby Foda que eu e ela era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flow, de estilo vetinho criminal Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer misqueirão Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão do filho do cordão Corta não, corta não, corta não, corta não Vai, 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 vem sentar com o pai Vai, 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 vem sentar com o pai Vai, 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 vai Vai, 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 vem sentar por vai, vai Vai, vai, vai Eu vou mandar, cê vai fazer O movimento que eu trouxe pra você Eu vou mandar, cê vai fazer O movimento que eu trouxe pra você Vai, 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 vem sentar por vai, vai, vai Vai, 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 vem sentar por vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Puto cafajeste, cara de bandido Marketing de quadro, jeito que elas gostam Os playboy me odeia, as patica é perigo Sobe o serrão pra roçar no meu A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Mortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa Caradiante, a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa Caradiante, a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai senta com força, vai Vai senta com força com essa rapa cabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai, vai sentar com força Essa rapa cabulosa, 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 cabulosa Outro pressão, outro amor pra brincar Outro cafajé de cara de bandido Marque de língua do jeito que elas gostam Os playboy odeia as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que ela quer A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Cábulas, cábulas, cábulas Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar dando tapa no vento Vou catucar dando tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar dando tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir adrenalina Doutor, pressão, o trator na brigadeira O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move? Cintura de bola rebola, a bunda no ritmo desse baile Mudei meu DDD e cê não te atender, fica calma bebê tão ilonte Eu vim nos prédios cê sabe, e lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba Garota você não me engano Pelo que eu te conheço cê faz conta, vitória cala e se nega cê branca No meu bairro de você tem tantas, eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelo, cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber, me seguindo isso que elas tinham em como Fumaça sobe pra cuca, bebê tá maluca, vem sentando conto Eu vivi isso todo dia, não perfeite que isso é coisa do todo mundo Quando vê o beck com os moleque fuma, chega o olho vira Essa mocinha não é real, como é leu caixin libras Quer me ver cara a cara, me tromba na sessão da favelinha Será que ela realmente me quer, o sol não aguenta ficar sozinha O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola rebola, a bunda no ritmo desse baile Tem meu DDD e se não te atender, fica calma, bebê tô em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe, ainda vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba, garota você não me engano Pelo que eu te conheço, cê faz conta a vitória, cala e se nega cê branca No meu bairro de você tem tantas, eu duvido você certa quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Laressinha, a Mano E na hora que me escutar, vai ver que isso não é trama E precisar raciocinar Que vejo não resume em transar Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Pois se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns Tá de parabéns E mais preciso de você, pra o rolê valer Então senta, vem Vai, 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 vai É tão sarra, e é tão sarra A bunda no chão, a bunda no chão E é tão sarra, e é tão sarra O povozão, o povozão Tá hora de me escutar Vai ver que isso não é trama E precisar raciocinar Que vejo não resume em transar Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Pois se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns Tá de parabéns E mais preciso de você, pra o rolê valer Então senta, vem Mulher, olha senta, não vai Vai, vai, vai Então sarra, vai Então sarra A bunda no chão A bunda no chão E é tão sarra E é tão sarra O povozão O povozão E é tão sarra E é tão sarra O povozão O povozão O povozão O povozão Doutor O povozão O povozão O povozão O povozão O povozão E amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu Amor Ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave e vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê encontrar na rua E vai se arrepender Tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar Só fecha e engana Pra poder sentar Só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo Eu vou pegar Só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo Eu vou pegar Só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo Eu vou pegar Só na maldade o trato vai pegar E amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê contra da rua E vai se arrepender Tu vai se arrepender por acreditar Nas suas amigas que só querem me dar Só fez te enganar pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Atenção, atenção, tripulação, sejam bem-vindos ao Cruzeiro da Revoada Prepare-se o próprio óculos de sol, que a previsão é hoje com muita ousadia E talvez o tempo inútil, por conta da fumada dos moleques Aproveitem a viagem, só tomem cuidado com o barão Tropei no Atlântico de bote, pra pescar piranha Com o sol tem que ser forte, mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short, final de semana Começa em Brasília, termina em Angra Descontrole do drink, MD, Rose e Open Bar Aqui não tem Wi-Fi, mas nós vamos navegar O Aquaman tá diferente, perdeu a postura De lançar na mão e peça na cintura Não pula não, que se bater tubarão E a rabita da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se bater tubarão Nós senta o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, barola e suor A bela sentando slow Bringando por cima da dó Dó, criança, pegada, show Nós não perde o chute no gol A garrafa de uísque secou É voar da pinta de novo que o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático Que maldade nós é telepático Que é problema, nós é problemático Sem caúpa, quem quer ser simpático? Vi o tempo fechado e vi colune Vi os copos caindo num golpe feio É que o mundo é o dono do tempo, fi Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favela de andando a cinquenta pés Mas meu pé calejado é de luta É que nós não abaixa esse desibés E tem que desfrutando a garupa E o jesquim rogando alto, tá tipo roubou Tem macera de poxa azul, bebê, ninguém roubou Não pula não, que se bater tubarão E a rabita da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se bater tubarão Mas senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo Tão falando que eu ganhei na lodo Nosso som é tipo terremoto Rola é som de Ferrari de moto A Jona tão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço uma jaquece minha No jet, tubarão e Hungria Tô vivendo uma gera, não sabe Do terço do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O tubarão é rei E pela andar da carruagem não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Pela andar da carruagem não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Da pesca piranha Alô André C10, meu C10, alô meu parceiro Felipe Gravações, da QMG. Isso é o Amigo dos Teclados, ele achou o vivo pra toda a galera massa. Se liga aí, mais um hoje em minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio um alôzão pro meu parceiro, MB Divulgações, o Moral da Bahia. E também deixando aquilo alôzão pro meu parceiro, Cláudio do Paredão da Tapioca. Eu não acreditei, desde que escuteu que sua amiga me falou. E você só quer me usar e deixar pra lá. Então já que você confesso que não existe amor e quer acabar. Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo. Chama que é moral! Você me machucou, me machucou demais. Vá pra bem longe, não volte nunca mais. Você me machucou, veio meu coração. Tudo que eu vivi só foi ilusão. Você me machucou, me machucou demais. Chama! Chama, senhor! Você me machucou, veio meu coração. Tudo que eu vivi só foi ilusão. Eu não acreditei, desde que escuteu que sua amiga me falou. E você só quer me usar e deixar pra lá. Então já que você confesso que não existe amor e quer acabar. Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo. Chama que é moral! Você me machucou, me machucou demais. Vá pra bem longe, não volte nunca mais. Você me machucou, veio meu coração. Tudo que eu vivi só foi ilusão. Você me machucou, me machucou demais. Chama! Chama, senhor! Você me machucou, veio meu coração. Tudo que eu vivi só foi ilusão. Você me machucou, veio meu coração. Você me machucou, veio meu coração. Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho, e o amor tá garantido Agora diz menina linda, e vai casar comigo Prometo que o carinho, e o amor tá garantido Agora diz menina linda, e vai casar comigo Champa na botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho, e o amor tá garantido Agora diz menina linda, e vai casar comigo Prometo que o carinho, e o amor tá garantido Agora diz menina linda, e vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanar do forró Chama no briseiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E o forró beijo sacana E quando fala mal de mim E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Se não a fila anda estourada no paredão Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Aqui a pancada segura Aqui a pancada segura Meu irmão Alô Perto de meio Forró sustenido Aqui vai o abraço Davando beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão